É isso aí, pessoal. Bom, sou desse artista. Eu falo pra vocês que o nosso querido Jardim do Morro aqui voltou. Eu resolvi me aventurar, né? Eu resolvi curtir o dia. E por um acaso eu cheguei aqui e encontrei essa vibe incrível nesse local público aqui em Portugal. Segurança total. Eu tô gravando aqui com o celular, eu tô usando o outro pra escutar música. E, meu, todo mundo merece isso, velho. Se permita, saia de casa. Vamos viver a vida. O dia tem 24 horas. É muito tempo. Dá pra você curtir demais. Dá pra você curtir o dia, a saída do trabalho, a noite. E eu tô curtindo, eu tô vivendo, eu tô me permitindo. E, mano, vocês merecem se presentear, assim. Isso é um presente pra nós mesmos, né? É magnífico. Esse sol no rosto, né? O pessoal aqui tomando banho de sol e o pessoal aplaudindo o vídeo aí, ó. Como vocês podem ver. Mano, você já se permitiu hoje, cara? Você já saiu de casa? Já saiu desse quarto? Você já correu atrás dos teus sonhos? Ainda não? Você tá esperando o quê, velho? Eu corri atrás dos meus, né? E eu tô aqui em Portugal. Ah, meu Deus, esse era teu sonho? Pô, eu sempre saí e saí do Brasil. E quando eu vi que em Portugal era um sonho possível, eu abracei e eu corri atrás, né? Vocês que me conhecem aí sabem que eu fazia entrega de bicicleta. Fazia entrega de iFood, né? De bicicleta no Brasil. E eu batalhei muito pra chegar até aqui. E eu tô aqui nesse pôr do sol maravilhoso. Aqui no Jardim do Morro, aqui no Porto, em Portugal. E eu quero compartilhar esse fimzinho de tarde aqui com vocês, motivando vocês, velho. Escuta aquela música que você tem no Spotify, no YouTube, onde aquele verso forte que te faz mover, que te faz correr mais na academia, que te faz puxar aquele melhor treino na academia, que te faz render no trabalho, que te faz andar pra frente. Escuta aquele verso, escuta aquela música. A deixa sempre ali no replay e, mano, se entrega, cara. Se entrega que a vida tá passando. A gente tem 24 horas por dia. E pra mim, hoje é dia, né? Pra mim, segunda é segunda, terça é terça. E não tem essa. Ah, segunda é chato, é isso, é aquilo. Pra mim, não tem essa. Pra mim, eu faço de todo dia um sábado. Eu faço todo dia um domingo. Entendeu? Pra mim, não tem diferença. A diferença é que sábado e domingo eu não trabalho, mas quando eu trabalho, eu me jogo no trabalho também, procuro me divertir, procuro aprender, né? Com os meus erros, com os outros. E só que depois do trabalho eu me permito sair de casa. Olha isso. Olha onde eu tô. Pós-trabalho, cansado. Dei uma corridinha aqui, né? No Rio Douro. E é isso. Eu tô aqui curtindo esse porto-sol incrível. Daqui a pouco eu vou pra casa, fazer aquela janta. Né? O pessoal aqui também, ó. Eu cheguei aqui, me deparei com essa imagem. Um monte de gente. Fiquei muito surpreso. Porque reabriu aqui, né? Então, é que é muito legal, assim, a mosca ao vivo. E eu sempre saio com isso, com essa segurança. Entende? E eu sonho que o Brasil um dia seja assim. E eu sonho que você realize os seus sonhos, né? Que você saia mais de casa, que você se permita. Porque a vida é agora, tá? A vida é agora. Vamos viver ela, velho. Ah, não. Se eu fosse mais novo. Ah, que se eu fosse um pouco mais velho. Mano, não tem diferença. Se você acordou, não tem diferença. Tamo junto no mesmo barco. Então, vamos que vamos. Cada dia é um dia diferente, mas vamos fazer dele cada vez melhor, né? E é isso. Seja muito bem-vindo aí ao canal. Você que é novo. Né? Você que já tá aí, já me conhece. E vamos viver, cara. Vamos viver aqui sozinho no rosto. Todo mundo tomando seu banho de vitamina D aí. Né? Vitamina do bem. Já viveu hoje? Vamos viver? Escuta aquela música, sai de casa. Vamos que vamos. Valeu, obrigado pela companhia. E até a próxima. Estamos vivendo, cara. Estamos vivendo. Estamos vivendo. O sol é nosso amigo, a natureza é nossa amiga. E é isso. Todo dia é dia. Toda hora é hora. Toda segunda é segunda. E é isso. Não tem tempo ruim, não tem... Não tem desculpa, velho. Quem quer viver? Qualquer dia é dia. Tamo junto. om, potential. O sol é dormir, é isso. Tem pouco pra que eu antes... Amém. Muito vilha. O malho é... Não tem tempo ruim. estate foi muito bom.